25 de maio de 2013, com Bruni Marroni, Passou da Conta Passou da Conta, agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba, o coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Vossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não me sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Só eu sei o que é que eu faço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Eu vou lembrar você Vou lembrar você Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai amanhecer Vai amanhecer Eu vou lembrar você Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Traz saída